Sai dessa coisa boa pra uma coisa um pouco venenosa, pois o seu Abel passou a novela inteira achando que tava lidando com uma legítima caninana, uma cobra, lá em A Força do Querer. Mas o video show foi se informar sobre o mundo animal pra desfazer esse mal entendido e limpar a barra do Dinaufa. Em A Força do Querer, o Abel falou tanto, mas tanto que o video show foi atrás e trouxe aqui uma verdadeira caninana. Mas é lógico que queremos descobrir de onde vem, como se reproduzem, o que comem as caninanas, e pra isso o biólogo Cláudio Machado veio aqui nos explicar tudo. Cláudio, pergunta inicial, essa cobra mata? Não, essa cobra não mata, a caninana é uma cobra não-veranosa. A sua caninana não mata! A caninana é o nome vulgar de uma espécie, de um grupo de cobras que a gente chama de espilotes. São duas espécies no Brasil, uma delas é essa aqui, que é espilotes sulfúrios. Agora por que do apelido, enfim, do xingamento caninana? Vai se danar! Pera que ela me jogou! Quando você vai chamar alguém de caninana, você tá dizendo que a pessoa é agressiva, parece ser violenta, mas no fundo ela não é nada disso. Ah, crio! Repara que ela não pisca, porque cobra não tem pálpebra. É, porque ela tava olhando meio fixo mesmo. Na verdade, ela não tá te olhando, ela não tá te enxergando, na verdade. A cobra é cega? É, ela enxerga muito mal, ela só percebe você pelo movimento e tem um olfato muito bom. Surajoso! E a cobra também é surda, né? Totalmente surda, não escuta nada. Você pode gritar pra uma cobra que ela não escuta nada. Caninana é peçonhenta! Vamos conhecer o elenco aqui da Globo, que a celebridade hoje é você, minha filha. Vamos entrando aqui. Mas você já viu, assim, o fato? Caninana, já. A caninana? Já. Eu sou de interior, meu amor. É? É. Olha, então, se você já conhece, a gente te trouxe pra um reencontro. Reencontro? É o tal do reencontro com uma velha amiga sua. Mas ela é a caninana. É a caninana. Tu és doidinho, por mim. Ah! Eu, eu... Ô, Nazaré, eu vim disso. Ô, Guto, tu ouviste isso? Você acha que se parece que é de Nalva? Parece, né? Parece. O estilo é completamente de Nalva. Mas a de Nalva em si eu vou domar. Ah, entendi. Chegando no final da novela, você acha que o Abel vai dobrar? Que ela cobra? Eu vou dobrar, enrolar ela todinha e talvez usar no pulso, assim, uma pulseira viva. Essa mulher me persegue desde Parazinho, meu Deus do céu. Eu não sei onde isso vai acabar. Olha, ela tá fazendo um pequeno movimentinho de cabeça, tá vendo? Será que tem que conhecer um parenteiro? Parece que o homem de Parazinho também, mana. Então. Mas eu tô mexendo, eu tô mexendo. Ela abriu a boca. Caninaninha, nós estamos chegando ao final da novela e eu queria fazer uma proposta a você. Vamos nos encontrar na primeira toca que aparecer. Mas eu tô mexendo, 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 eu tô mexendo,